E aí galerinha do meu canal, eu sou o Maik, professor e biólogo, estou aqui no canal Alma Verde Biologia para falar da importância das áreas verdes nos grandes centros urbanos, então nas grandes áreas urbanas se olharem ao fundo vamos ver que tem carro passando, tendo que tem movimento, tendo todo o processo de urbanização Por que é importante essas áreas verdes? Primeiro, o solo não está impermeabilizado, ou seja, toda a água que vem da chuva para o solo ela vai ser absorvida, evitando aqueles grandes acúmulos de água em processos de chuvas que causam as enchentes favorecendo assim o acúmulo de água no solo, consequentemente alimentando os lençóis freáticos Segundo, serve de refúgio para pássaros e pequenos animais silvestres que vão utilizar essa área para se alimentar principalmente das frutas e consequentemente vão utilizar essas áreas também como abrigo Então aí não se exponda aos perigos da urbanização Fora que faz a conversão da biomassa, melhora a qualidade do ambiente, mantém o ambiente melhor termicamente falando porque as árvores vão absorver parte do calor irradiado do sol Tem até os passarinhos aqui cantando, para provar que essas árvores estão servindo de refúgio para esses animais Consequentemente eles estão vindo também se alimentar das amorinhas aqui Então, observando todo esse processo, o que a gente pode fazer? Evitar impermeabilizar o solo com concreto e asfalto Então, em qualquer possibilidade, mantenha aí o solo descoberto Então, plantem grama, façam o processo de plantar árvores Árvores principalmente as nativas de Mata Atlântica, falando aqui de Mata Atlântica Mas aí, ou árvores nativas de sua região Para favorecer aí o processo de escoamento dessa água Proteção para os animais e melhoria do ambiente Tá bom? Se gostou aí do vídeo, faça o seguinte Dá um likezinho aí, curta, se inscreva no canal e compartilhe Só dessa forma a gente vai conseguir fazer com que todos tenham a informação correta do processo Tá bom? Valeu!